Ó, Gil, eu não quero, aqui não é muro, Bete. Aqui não é esse negócio, quem Giovanna Kill escolheria pra treinar a seleção brasileira se ela pudesse escolher? Só uma pergunta, é pra agora ou pra depois do final do contrato? Não, 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 espera aí, a minha resposta tem que ser realista, né? Não dá pra pensar com a cabeça da CBF, porque tipo assim, Zidane, gente, se tu faz o lado. Por que que Zidane não vem? Desculpa, Zidane não vem, cara. Por que que ele não vem se ele tá desempregado? Não vem, imagina. Você acha que ele não aceitaria um convite pra treinar a seleção brasileira? Não vem, imagina, não vem. Eu acho que ele aceitaria, Zidane? Eu acho que ele não aceitaria, mas eu ligaria pra ele. Eu ligaria. Mas ele já acabou com o Brasil duas vezes. A liga, mas o não também, tipo assim, vai atrás da humilhação. Mas ninguém precisa saber desse não. O não todo mundo tem, você vai atrás da humilhação. Ô Gil, você vai dar vários nãos a partir de agora, ninguém precisa saber. Eu não ia falar isso agora, eu ia falar isso. Esse aqui na balada, imagina isso aqui na balada, nos tempos de Piracicaba. Nossa. A autoestima lá no alto. Não levava nada, imagina, não. Não levava nada no clube de campo. Mas eu ia falar exatamente pra nossa audiência, que estiver também solteira e querendo, né, romance ao longo de 2024. Olha, eu não, eu admito, fala na cara dela, não é pra eu falar assim diretamente. Provavelmente, a Giva dá um não pra muitos de vocês, que vocês têm que tentar. É isso. Manda no superchat. Giovanna, então assim, ó. Não, não, superchat, os caras não sabem brincar, eles passam no ponto. Mas é só no publicar, pô. Ah, tá. Não, é no nosso superchat, eles passam no ponto. Ah, o nosso pode mandar isso, se a gente achar que... Ô, Gil, então o nome que você gostaria é o nome que você acha que pode aceitar. Pra namorar com ela ou pra seleção? Não, não, você pega na seleção. E não pode ser médico, hein. Que é isso? Vamos, Gil! Olha só, eu gosto muito do Zidane, mas pensando no mundo ideal, eu nem acho que ele seja a melhor opção, porque a gente só sabe do Zidane técnico no Real Madrid e um Real Madrid recheado de estrelas. Mais ou menos, né? Que não tava funcionando. Quando ele chegou, começou a funcionar, né? Depois que o Cristiano saiu, nem ele conseguia dar jeito. Vamos falar a verdade aqui. Mas quando ele chegou, tava mal. Tava mal, mas depois a gente viu o quanto aquele time tinha muito potencial. Mas enfim, eu acho que o José Mourinho é a melhor opção, mesmo porque ele já mostrou publicamente o desejo que ele tem. Muito se sabe que o mercado dele, em relação a clubes, não é como antes, que ele tinha várias possibilidades. Então, você vai falar um gringo e um brasileiro. Pronto. Gostei. Um gringo e um brasileiro? É. Eu também gosto do Abel Ferreira, mas seria um gringo que atua aqui no Brasil. Vale, vale como brasileiro. Vale como brasileiro? Vale porque tá aqui. Então tá bom. Então o Abel Ferreira, eu acho que seria uma grande opção, ainda mais pelo sistema dele. Ele acha que o sistema dele tem muito a dar certo e é um cara que tem algo que eu gosto bastante, que ele consegue tirar o melhor de cada um. Ele consegue desenvolver muito bem os jogadores. E tem outra questão que é, ele adapta a tática dele, o esquema dele em relação ao adversário. Isso é incrível. Por exemplo, o Diniz tem algo que eu não gosto muito, que é morrer abraçado com sua ideia. Que ele mostrou isso no Mundial de Clubes. E o próprio Guardiola, que é tido por muita gente como um dos maiores técnicos da história, e talvez o maior pra muita gente, ele mostrou na temporada passada, na que ele ganhou a tríplice coroa, que é preciso sim você abrir mão em vários momentos daquilo que você gosta de futebol. A gente viu o Manchester City em alguns jogos atuar de forma reativa. Inclusive com a tua. E aí eu escuto gente falando, ah, mas você queria que na final do Mundial o Diniz abrisse mão daquilo que ele implementou durante toda a temporada? Sim! O Guardiola com o Manchester City abriu mão e conquistou o que conquistou na temporada passada, porque o Guardiola entendeu isso. É, o Guardiola entendeu, o Diniz não vai entender nunca. Bom, ou seja, você... O Diniz não vai entender nunca. Olha que belíssima candidata pra 2024. Não pra seleção brasileira. Vi, e aí? É contigo agora. Eu quero um nome estrangeiro e um brasileiro. A gente coloca o Abel como brasileiro, porque ele está no Brasil. Então, o Abel tá aqui. Que categoria? É, ele está atuando no Brasil. Por isso que eu como brasileiro. Eu começo pelo Abel. Eu acho que, independentemente de estar atuando fora ou dentro do Brasil, eu acho que ele chega a esse momento como principal nome por vários motivos. Não só pela questão indefinida da seleção brasileira, mas pelo que ele mesmo vinha apresentando no final da temporada em relação ao desgaste que essa relação com o clube estava trazendo pra ele, a dificuldade de desfrutar momentos. Ele mesmo falou que aqui em São Paulo ele não conseguia ir num cinema, ele não conseguia ir num teatro por conta do calendário apertado e tudo mais. Talvez a seleção desse pra ele um pouco mais de tranquilidade, ainda que ele teria que viajar muito mais, muito provavelmente, pra assistir outras ligas e tudo mais. Acho que como a Gi trouxe é um técnico que chega com credenciais altíssimas e super relevantes pelo que conquistou no Palmeiras e principalmente numa temporada que a gente dava como perdida pro clube, ele se reinventa. Ele se reinventa vencendo a própria teimosia que fez com que ele fosse eliminado na Libertadores da América pro Boca Juniors e aí ele traz novidades em termos de padrão de jogo e também de escalação titular. Mudança de peças. E consegue aí buscar um campeonato brasileiro que pra muitos já estava perdido, né? Independentemente do que fez o Botafogo ou não, era o Palmeiras que estava ali na hora de assumir a bronca e conquistar um título. Então acho que o Abel Ferreira é um treinador que já mostrou muito aqui no nosso cenário, que tem potencial pra assumir a seleção brasileira. Em termos de nomes internacionais, eu ficaria com o Zidane. Eu acho que o Zidane seria uma boa possibilidade. Eu entendo isso que a Gi traz em relação ao Mourinho. Eu também entendo um pouco do que leva o Jorge Jesus a ser um dos cogitados, mas eu tenho um ranço pessoal com ele. Pessoal, né? É um ranço totalmente meu. Por conta... Ah, do que houve recentemente mesmo, né? Envolvendo a possibilidade dele voltar pro Brasil ou não e tudo mais. Eu acho que a gente colocou ele numa prateleira elevada de uma forma até precipitada. Logicamente ele fez chover em 2019 aqui, mas o Abel Ferreira fez tantas coisas quanto ele. O Abel Ferreira é muito mais treinador aqui. Em um espaço de tempo maior também, né? Ele se manteve em alto nível, então eu entendo, mas eu não compro o Jorge Jesus. Eu acho que o Zidane, pela qualidade, pela grife, por retomar uma autoestima que talvez a seleção brasileira precise, o Mourinho também nos traria isso. Mas o Mourinho tem uma questão emocional, né? De termos de comportamento que a mim não me pega muito, apesar de ser um treinador vencedor também bastante profissional. Eu ficaria com o Zidane Internacional e o Abel atuando aqui. Ô Mauro, você pode falar ao vivo, você não precisa me passar o WhatsApp aqui. O Mauro, gente... Ó, pra provar, chefia, eu tô sem celular mesmo. O Mauro quer colocar mais um nome estrangeiro aí, VPP. Fala, Mauro. Não. Esse eu tenho problema pessoal, ou tive. Ele que teve comigo, na verdade. Eu tava nesse caso aqui pensando que nomes eu acrescentaria princípio nenhum. Nenhum. Nenhum, nem estrangeiro, nem de fora. É que a gente gostaria de ter Pepe Guardiola, a gente gostaria de ter Klopp, só que isso a gente sabe que não vai ter. Eu queria Barack Obama pra presidência da CBF, mas parece que não vai ter jogo. Enfim, é desses nomes aí, ó. Não é muito fã de soccer, não. Começando, vai, da minha direita pra esquerda. Jorge Jesus, não. Fez um trabalho bárbaro. O maior time que eu vi no Brasil, na América do Sul, na vida, o de 19, mas foi uma aberração aquilo tudo de maravilha. Tá deitando lá na Arábia, de vitórias seguidas. E sem o Neymar, hein? Mas no Benfica foi um fracasso. No Benfica, sei se tá, mas já citando um pouco, uma certa, uma das piores coisas que aconteceram na história do Benfica, pra muita gente do Benfica, a volta do Jorge Jesus. Ele é dificílimo e não se acerta tanto, e na seleção brasileira ele se ofereceu pra seleção da Argentina ao mesmo tempo, então chega. Jorge Jesus, não. Mourinho respeito muito, mas entre os que eu mais respeito, é um dos que eu menos admiro como ideia de jogo. Então, eu já tiraria. Zidane, dos estrangeiros, certamente é o que eu pensaria. Ah, mas não tem experiência de seleção. Nenhum tem. De seleção, treinando de seleção. Eu acho interessante. E é um cara, assim, aquela coisa que eu até comentei semana passada aqui no De Placa. No Brasil, a gente teve ainda a mania de um cara fazer muito gol no seu time e você contrata esse cara. No mínimo pra evitar que ele faça gol. E pode até não passar a favor. O Zidane é o único jogador da história que acabou duas vezes com a seleção brasileira e acabou mesmo. Sozinho, praticamente. Praticamente. Aí, Diniz, o desgaste é grande, não tá legal e as ideias dele pra seleção, não sei se terá tempo hábil, o desgaste é muito grande, eu acho que não é. O Renato eu já pensei mais durante os 15 minutos. Eu pensei muito no Renato. Agora eu acho que não, mas eu acho que ele é muito melhor do que os detratores. Seria um absurdo ter o Renato como treinador de seleção. É o personagem que ele fez. É o personagem que ele criou. Eu gosto muito do Renato, mas não. Gosto muito. Dorival era a minha primeira escolha antes do Fernando Diniz pra esse momento da seleção brasileira. Era até pensando numa transição para o Antelote. Ou numa negativa no Antelote e já ter o Dorival. Já ter Dorival. E o Dorival estava desempregado. Como pessoa, como treinador, enfim, o pacote Dorival, experiência, gosto. Mas aqui eu quero só fazer uma distinção que eu falo sempre publicamente. Eu sou primeiro palmeirense, depois eu sou Mauro Betting. A minha vida é ser primeiro palmeirense, depois eu sou Mauro Betting e depois eu sou jornalista. Eu vou me aposentar do jornalismo, eles vão me aposentar, mas não vão me aposentar da minha paixão que me faz estar aqui com vocês há 33 anos, que é o Palmeiras. Então é o seguinte, eu vou sempre preferir algo a favor do Palmeiras do que a favor do Mauro Betting. Por isso que você não quer o Abel. E eu sou Mauro Betting, jornalista. O palmeirense, Mauro Betting, quero o Abel onde ele está. Mas, como jornalista, eu acho que o melhor nome é o Abel. E o Mauro Betting brasileiro? Está atrás do Mauro Betting palmeirense? Sempre. Palmeiras e Brasil. É claro que eu sou Palmeiras, mas não sou eu. E não sou um lés da pátria, não sou um vendilhão da pátria, não vou abraçar quartel, nada disso. Mas vou abraçar o Allianz Parque, se preciso for. Então assim, eu, entre Palmeiras e Brasil, eu lembro isso até como uma questão de jovem. Quando em 75 o Palmeiras perde o treinador da segunda academia, o Brandão, para a seleção brasileira. E na época, ele tinha que sair, pô, fiquei arara. Não foi só por isso que o Palmeiras deixou de ser a segunda academia. Se era o Luiz Pereira, a Levinha e tal. Quando o Palmeiras perde o Tele Santana para a seleção brasileira em fevereiro de 80, e o Palmeiras tinha sido um baita time de 79 em 80 também por isso, ele acaba em 16º no Paulista, vai ter que disputar a fazer prata. Você também ficou louco da vida. Fiquei louco da vida. Então assim, já servimos muito a seleção brasileira nesse sentido. Não estou dizendo que não, vão fechar o Abel num bunker ali na academia. Não é o caso. Mas eu, como palmeirense, eu prefiro. Ah, você trocaria um Hexa Mundial com o Abel se isso acontecesse? Pelo título do Paulistão tricampeonato? Sim. Troco. Troco. Eu sou palmeirense, não sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eu torço para o Brasil, sim. Você é engraçado, né, Mar? Palmeiras e Brasil... Você escreve a música, você é a primeira a cantar a música e eu sou brasileiro, agora não quer assumir. Então, e outra coisa, até porque vão dizer também, pô, eu torço para o Brasil, sim. Sim. Mas torço pela Itália também. A única vez que eu amplio a torcida é em Copa do Mundo. Então faz tempo que você só tem uma seleção em Copa. Não, 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 eu tenho várias. Eu sou Brasil, sou Itália, porque inclusive eu tenho passaporte italiano, metade da minha família italiana, outra metade de origem alemã, torço pela Alemanha, afinidade futebolística pela Holanda e com o tempo eu comecei a torcer, vou apanhar, mas eu comecei a torcer para onde joga o Messi. Então, você me falou para mim, quais seriam os seus dois treinadores? Dito isso... Dito isso, mas eu até já disse, Zidane, o estrangeiro, Abel, o brasileiro. Qual você iria primeiro no Zidane? E aqui não está falando do palmeirense, como eu falei, então. Eu iria no Zidane, o negativo do Zidane, eu iria na Abel Ferreira. A minha primeira opção, desde a chegada do Fernando Diniz, era Abel Ferreira. Eu acho que o Abel tinha que ter assumido a seleção e de forma definitiva, ia resolver muitos problemas, inclusive, da diferença de nível do futebol brasileiro de clubes. Então, eu acho que seria muito importante a gente ter o Abel na seleção brasileira. Agora, sem sacanagem, falando sério, pelo treinador que ele é. Para mim, ele é muito diferente. Então, seria o Abel. O Abel não aceitou, teria ido no Dorival, não teria ido no Fernando Diniz. Então, a minha primeira opção é Abel e a segunda é Zidane. Eu também gostaria muito de ver o Zidane na seleção brasileira. Dito isso, falado isso, pois não, Bibi? Não, é muito louco, porque o Diniz é o atual técnico da seleção brasileira, mas para mim, por exemplo, eu teria começado com o Abel também, Dorival, segunda opção, Renato, terceira, pegando essas quatro aí, e o Diniz como última. E nenhuma outra opção? Eu adoro o futebol autoral do Diniz, tá? Eu também adoro. Eu acho que ele pode dar certo, assim como funcionou no Fluminense, campeão da América. Mas eu também acho, a Gi falou sobre dificuldade na seleção brasileira. E sobre isso, a gente precisa de respostas mais urgentes, né? Pelo nosso grande ato de conquistas de Copa do Mundo. E não acho que seja com o Fernando Diniz que elas viram tomado. Fala aqui. Só uma outra questão sobre o Zidane. Eu não sei o quanto pode impactar ele estar parado há tanto tempo assim, né? Também. Eu não sei se ele tem se atualizado, se ele tem trabalhado em algo, porque a gente tem pouca informação sobre o que tem sido a vida do Zidane. Mas eu acho que aí seria bom pra todo mundo, né? Eu nem sei o tempo que eu me alonguei pra variar, mas eu queria falar isso. Zidane, Mourinho, Jorge Jesus nem tanto. Mas Zidane, Mourinho, certamente você precisa de uma mega comissão técnica e um mega auxiliar. Não só auxiliar, selecionador barra auxiliar. Lembrando sempre que eu tô treinando a seleção. Claro. É diferente que ele é um selecionador. Ele pode brincar de manager. Ele pode. Quero esse, quero aquele. Enfim. Fantasy game lá, né? Então, você precisa de um Zidane que, claro, ao mesmo tempo, também a gente falou semana passada, só pra pegar o último da Copa. O Brasil dos 26 convocados, 20 atuavam fora do país. É isso. O Zidane, inclusive, está mais próximo como mora na Europa. Jogadores que nós. Mas, ao mesmo tempo, tem nomes que você precisa ter gente aqui. Gente próxima pra estar acompanhando, né? E só o ponto do Mourinho que a Bia colocou, né? Dele ter alguns problemas em relação a perder vestiário. Ele já foi muito arrogante, principalmente pela passagem dele no Manchester United. Foi uma passagem extremamente, que ele mostrou uma extrema arrogância e que perdeu muito o vestiário. Mas, nos últimos tempos, ele perdeu muito espaço na Europa. E acho que a ficha dele caiu demais quando o PSG optou pelo Luiz Henrique, não por ele. Ele tinha essa esperança. E ele entendeu que hoje ele não é mais primeira prateleira. E ele já disse que não vai continuar uma rua. Em relação a clubes europeus. Ele já é um técnico de 60 anos. E, se não me engano, saiu no The Sun a informação de que ele quer treinar uma seleção e depois se aposentar. Eu não lembro se foi The Sun, Daily Mail, enfim. Mas foi um jornal bem conceituado na Inglaterra. Mas eu acho que essa questão de arrogância ele já perdeu bastante. Porque ele entendeu que baixou ali uma prateleira e que ele precisa se controlar mais pra voltar a conquistar grandes coisas.